Ah, não. Morri, galera. Morri. Mas agora eu sei pra onde eu devo ir. Bem, agora eu sei pelo menos pra onde eu tenho que ir, galera. Ai, meu Deus. Bem, vamos lá. É pra cá, né? Vem ali. Vamos correr lá. Engraçado. Morri e ficou minha fogueira aqui, acesa. Boa, né? Temos aqui carne humana. Mas temos aqui agora a nossa fogueirinha, né? Vou pegar esse aqui. F. Quebrar aqui essa árvore. Quero saber o que tem atrás dela. Aqui minha picareta, né? Isso que eu precisava. Acende isso aqui. Vamos queimar essa carne humana aqui. Vou ficar de olho pra ver se não tem nenhum lobo. Acho que não. Beleza. Vamos lá. Acelera aí. Pega. Boa, moleque. Cooked. Tem como dar cookie? Não, mas tem como dar cookie nesses cogumelos. Então vamos dar um cookie nele. Aproveitar que a noite tá chegando aí, galera. Vamos cozinhar as coisas. Eu vou armar aqui a minha barraca e vou ver se eu consigo dormir. Se eu dormir, daí depois a gente vai ver onde vai essas power lines e leva tudo, né? E leva de pegar... Eu tenho que lembrar de pegar madeira. É isso que eu tinha pra falar. Tenho que lembrar de pegar madeira, que pegando madeira nós ficamos de boa. Aproveitar e comer um cogumelinho já. Pega. Que queima esse último. Quanto tá queimando ali? Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Mais alguma coisa aqui? Acho que não sobrou nada, né? É, aqui não sobrou nada. Vamos fechar essa porta. Pegar uma sofráia de mushroom. Ô, caramba. Pera aí. Vira essa câmera. Isso, moleque. Vamos ver. Agora a gente tem que ir. E temos aqui esse ponto de errogação. Temos aqui esta base, que parece. E temos aqui as power lines, né? Que parece que seja... Parece que é as power lines. Vamos descobrir aonde que elas vão levar, galera. Vamos descobrir. Então, vamos lá. Vamos comer mais um cogumelinho. E vamos sair atrás, né? Não vou nem fazer minha... Minha parada. Tem mala, mas eu vou pegar madeira. Boa. Acho que eu tenho tudo pra fazer aqui. Tenho tudo pra fazer? Boa. Vambora. Então, não vamos perder tempo. Vou ficar esperto pra não ver se a gente não acha nenhum lobo, né? E vamos continuar seguindo aqui até as power lines. Power lines. Vou ficar espertão aqui. Eu tô abrindo o mapa e tô andando. Ai, filho da mãe. Não. Sai de perto de mim, lobo. Filho da... Ai, meu Deus. Sai de perto de mim, lobo. Eu... Eu não tô... Cara, eu não tô com sprint. Eu sou muito burro no teu pá do meu sprint. Olha, eu consegui despistar ele no zig-zag. Caramba, galera. Caramba, galera. Despistei o lobo no zig-zag. Pega o cogumelo. Não. Sai, lobo. Sai, lobo. Se interessa pelo coelho ali, mano. Se interessa pelo coelho. Faz favor. Não, seu moleque de bosta. Vem, lobo. Vem no porco aqui. Vai lá. Não, sai daqui, seu porco do caramba. Sai daqui. Acendei aqui a minha campfire. Acende. Tô nem aí. Não, sai, seu porco. Mano, o que eu fiz pra esse porco? Sai daqui, mano. Porco filho da mãe, cara. Já não basta um lobo ali criando um pedaço de mim. Sai, porco. Mano. Qual que é o seu problema, porco? Me deixa em paz. Ah, não. Um lobo agora de novo. Sente esse fogo aqui. Sai, porco. Sai, lobo. Meu Deus, galera. Vou ter que sair correndo daqui. Meu Deus, vou morrer. Vamos pegar esse aqui. Vamos comer. E vamos embora. Fugir do lobo. Porque ele tá tentando comer a gente. Pega o cervo. Me deixa em paz. Porque... Cara, mano, tem um cervo ali. Por que você não pega a porcaria do cervo? Mano, de novo um lobo. Ai, que delícia. Me soltou, galera. Me soltou essa porcaria desse lobo. Aí, vamos fazer um negócio. Vamos colocar aqui B. Vou colocar a minha shelter. Vou fazer o meu sprint. Coloca essa shelter aqui, vai. Coloca aqui. Sprint. Isso, moleque. Agora eu consigo fugir, pelo menos. Pronto. Vamos dar um pack up aqui. Vamos pegar madeira. Que tem que ter 20 pra fazer a nossa... Nossa fogueira. E vamos ficar espertos com esse lobo agora. Pelo menos agora a gente tem um sprint pra tá fazendo. Beleza. Tamo aqui. Ah, não, mano. Sai daqui, cara. Que isso, moleque. É muito lobo que tem por aqui nessa merda, nessa floresta. Tem um canto que eu posso andar tranquilo. Pelo menos eu consegui fugir, porque eu fiz meu sprint. Deixa eu ver aqui meu mapa. Vamos ver onde que essas linhas vão levar. Opa. Cheguei a algum lugar. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Temos aqui um porco que com certeza vai querer me atacar. Não veio, não veio. Boa. Temos aqui uma torre de energia. Só que eu tô ficando com frio, cara. Ah, eu vou ter que fazer outra fogueira. Faz aí. Faz a fogueirinha. Fizemos a fogueirinha. Tem como pegar madeira daqui? Acho que não. Opa. Sai aqui fora. Pega a madeirinha. Pega. Temos 10. Vamos correr aqui. E vamos sair dessa fogueira pra gente esquentar mais. Beleza. Mas caramba, galera. Que dificuldade que eu tô tendo. Tá vendo uns bichos nada a ver do nada querendo me matar. Queime seus cogumelos aí. Faz alguma coisa boa e queime seus cogumelos. Aproveita. A gente tem que ver essas powerlines onde vai. Tem um servo ali. A powerline acaba ali. Essa aqui leva pra lá. Vamos seguir essa aqui. Leve esse aqui pra ali. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Queimou mais esse. Vamos queimar mais esse aqui. Vamos comer. Um. Estamos se esquentando de boas aqui. Pegamos. Tem como se esquentar você? Não. Vamos ficar esperto, galera. Vamos ficar esperto. Aí, esquentou tudo. Vamos embora. Não vamos ficar perdendo tempo, não. Vamos seguir a powerline. Vamos ver aqui. Estamos certinhos. Só seguir reto. Acho que é isso, né? É isso mesmo. Vamos seguir reto. Ah, não, mano. Tem lobo em qualquer lugar nessa merda, cara. Sai daqui. Sai daqui. Zig-zag. 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 Vamos esperar o sprint carregar e a gente foge. Tem um porco aqui também. Sai, seu java-lizão. Se me atacar, eu vou atacar. E opa, trouxe. O que é isso? Caramba, galera. Caramba, caramba. Caramba, caramba. O que é isso aqui? Entra aqui dentro. Fecha essa porta. Não tem como fechar? Não tem. Mas caramba, galera. O que é isso? Caramba. Muita comida, muita comida, muita comida. Boa. Temos aqui outro gerador. Beleza. Temos aqui pasta de amendoim. Vamos comer essa barrinha que a gente tem aqui. Pasta de amendoim pegamos. Dar uma virada aqui na câmera. Temos uma nevasca vindo? Pelo que parece, sim. Temos de boa, temos de boa. Cara, acho que eu vou acampar aqui. Eu só queria poder fechar essa porta. Não dá nada. Vamos colocar nossa barraca aqui, vê? Shelter. Eu não consigo colocar aqui dentro. Está de zoos. Mas eu consigo colocar uma fogueira aqui dentro. Conseguiria se eu tivesse a madeira, né? Isso aqui não é boa. Vamos pegar essa madeira. Pega, pega, pega a madeirinha. Vamos pegar bastante que eu preciso demais para o meu workshop, né? Que eu perdi. Tá, pegamos aqui. E vamos entrar ali dentro e vamos dormir ali, né, galera? Vamos acampar. Pega aqui. Vai, pega a madeira. Pegamos bastante. Entra aqui. Vamos ver se a gente consegue agora fazer a nossa fogueira. Não conseguimos fazer aqui dentro? Aff. Vamos colocar aqui, ó. Vem aqui. Beleza. Vamos aqui. Tem como cozinhar? Hum, tem. Mais ga... Nossa, mano. Está vendo uma temp... Está de zoos. Está vendo uma... Aff, velho. Está uma porcaria de uma blizzard. E eu estou gastando minhas coisas adoidadas com essa blizzard. Vai, moleque. Esquenta aí, ó. Nossa, só que nevasca do cacete, cara. Para de me sacanear, tá? Não acredito nisso. Incende. Ah, não, mano. Sai daqui, lobo. Se fuder, cara. Esses lobos insistentes aí do caramba. Já dei um sprint ali e já vazou, já. Estamos mais ou menos quentes. Vamos ficar aqui dentro que a blizzard não pega a gente tanto, né? Vamos perdendo quanto? Está com um pouquinho de frio. Tem um lobo ali. Caramba, galera. Tem que ficar esperto. Estamos encurralados com essa porcaria desse lobo. Eu quero ver aqui. Trouxe a gente para cá, certo? Trouxe para uma... Não sei dizer para você. Mas eu sei que agora tem esse ponto de errogação aqui. Eu quero chegar nele, galera. Ah, o lobo não entra aqui. Boa. Sério, que lobão. Come. Come. Deixa eu ver. É bem para baixo, né? É isso mesmo. Não, pera. É isso mesmo? Acho que é. Vamos sair daqui. E correr para baixo. E ver se é isso mesmo. Não. Espera aí. Estou perdido. Ah, não. É para o lado que o lobo estava. Ai, meu Deus. Estou ferradíssimo. Vamos esquentar mais um pouquinho. Sai, lobo. Sai, lobão. Deixa em paz, lobão. Vamos correr aqui e pegar mais umas madeiras. Esse lobo vem de nós. Sai. Sai. Ah, não, lobex. Sai daqui, mano. Respeita nós, mano. Respeita com a fofo. Vai, pega aqui essa madeira e vamos correr, galera. Vamos correr, mas vamos correr que nem a nossa vida. Aí, temos 20 madeiras. Já conseguimos fazer outra. E vamos correr. Mas vamos correr nervoso. Pega esse cogumelo. E vamos correr, vamos correr. Porque agora eu quero ver onde que a gente vai chegar. É isso mesmo, né? Isso aí. Tamo indo. Vamos ficar esperto em mais cogumelo aqui. Eu vou pegar, porque eu preciso. E a gente vai ter que fazer armadilha pra bicho. Agora que a gente tá com umas comidas boas, por enquanto. Mas daqui a pouco acaba, né? Por isso que eu não tô comendo elas, eu tô pegando os cogumelos. Porque uma hora eu vou precisar delas bem, tipo, hard. Mas vamos chegar lá embaixo, então. E ver onde que vai dar. E tem um lobo ali. Ai, meu Deus. Ai, corre, caralho. Sai, lobão. Sai, lobão. Não, galera. Sai, lobão. Não, mano. Sai, velho. Sai, mano. Sai. Não, não. Vamos comer aqui uma comida? Não. Não, mano. Sai. Não, galera. Eu vou morrer de novo com o lobo. Você tá desoas. Sai, lobão. Não, galera. Eu vou ficar muito puto. Não. Fiquei preso. Não, cara. Eu só queria chegar no meu lugar de boa, mano. Sai daqui. Ah, meu lugar feliz é sua morte. Filho da pano. Galera, que que é isso, meu? Mano, esses lobos são muito chatos, cara. Sai, lobo, do cacete. Mas, ah, não, mano. Não, galera. Eu acho que já vou deixando esse vídeo por aqui. Eu estou puto com esse lobo do cacete. No próximo episódio, nós vamos aprender como se matam os lobos para matá-los e comer sua carne e usar suas peles para fazer nossas roupas. Tá bom? Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Continuem e apoiem. Nossa, sério que eu tô gostando bastante desse jogo. Eu ainda tô pensando em chamar alguém para jogar comigo. O problema é que o pessoal ainda não comprou um jogo. Então, quando eles comprarem, eu tenho certeza que eles vão aparecer aqui comigo. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like, deixe seu favorito. Se inscreva no canal. E é isso aí, Kuro falando. E eu vou vazar. Tchau.